Musiquês, 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 musiquês Pra quem fala a língua da música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Tchibum! Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é corajosa e muito persistente Sobe, sobe, sobe Sempre está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Tchibum! Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é corajosa e muito persistente Desce, desce, desce Sempre está contente Musiquês, 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 musiquês Pra quem fala a língua da música